Sim! No ar telescópio de número 108! Estamos juntos pela centésima oitava vez, hoje para conversar sobre missão e propósito, toda essa maravilhosa crise de missão e propósito que a nossa geração atravessa, como nós vamos superar isso, o que é missão e propósito, tudo isso e muito mais nessa próxima hora de programa e eu dou as minhas boas-vindas a ela, Andréa Santos. Tudo bem, Déia? Olá, gente! Tudo bem? Vamos estar de volta. Não estive no último, mas eu voltei! Ganhou destaque! Podcaster do ano, depois daquele programa maravilhoso de dezembro, quem não ouviu, vai lá ouvir e é bom ter você de volta, viu, Déia? Não fica longe de não. Sempre bom! Também as boas-vindas a Lucas Vieira. E aí, galera, vamos para mais um papo, muito bom estar com vocês de novo. É nóis! Também Rodrigo Quintana, diretamente de Campinas! E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom estar aqui de novo. Vamos que vamos, vamos para cima! E hoje comportado, usando roupa social, porque ele está recebendo o seu querido chefito! Fito! Exato! A gente tem que se arrumar! Eu faço as honras! Apresente o nosso convidado de hoje! Nosso convidado de hoje, o melhor pastor desse Brasil que você vai conhecer, é aquele... Meu amigo, meu pastor, meu mentor, o senhor Fábio Carreio! Olá! Olá, pessoal! Obrigado pela oportunidade de participar com vocês! Feliz de poder contribuir com vocês aí no tema de hoje! A gente que agradece, Fábio, por ter aceitado o convite, estar com a gente. Hoje é um papo bem pastoral também, né? A gente vai dar sentada aqui entre amigos e também ouvintes amigos para que a gente converse sobre esse assunto que a gente entendeu muito importante, porque gera diversas, como eu falei na introdução, diversas ansiedades, diversas crises, principalmente uma geração que talvez sinta falta de referenciais, ou sinta falta de propósito mesmo e de entender qual é o seu propósito, a sua missão. E aí o Rodrigão sugeriu o nome do Fábio e a gente, claro, que aceitou, porque é uma pessoa que a gente admira também. E vamos lá! Vamos lá, Fábio! Qual que é a sua conceituação, né? A gente não vai lá no dicionário Aurélio para ver o que é missão e propósito, porque a gente tem você aqui para explicar para a gente, dar essa introduzida aí, quando o pessoal vai no seu gabinete e fala pastor, estou em crise, não sei qual que é o meu propósito de vida. Quando a pessoa falar isso, o que você entende que ela está querendo te falar? Ah, achei que você ia me perguntar o que era missão, eu tinha decorado o que era missão, agora que você me quebrou. Ah, edição fácil, né? Não, mentira, vai assim mesmo, viu, Fábio? Não, eu estou zoando, eu estou zoando, porque isso me dá tempo de pensar, porque o meu super amigo Rodrigo não me deu uma pauta, assim, sabe? Então, estou tentando entrar no Google aqui agora e ver o que ele me apresenta. Mas brincadeiras à parte, assim, resumidamente, eu entendo que o tema do nosso bate-papo é missão e propósito. Para mim, nesse sentido, missão é a missão de Deus. Deus tem uma missão de alcançar todas as pessoas, para que todos os povos adorem a Deus. Essa é a missão, a missão é igual para todo mundo. Agora, o propósito, eu entendo que ele se torna um pouco mais pessoal, porque ele vai se identificar também com aquilo que nós somos, personalidade, afinidades, um pouco daquilo que eu tenho de talentos, de habilidades. Então, aí já é uma composição, vai dar um caldo diferente. Cada um de nós tem aí um propósito um pouco diferente, apesar de que se sobrepõe muitas coisas, mas eu entendo que o propósito é algo mais pessoal, um chamado, vamos dizer, um chamado mais pessoal. Para começar, vamos lá. Entendi, entendi que missão é uma coisa mais geral de todo mundo e propósito é o que seria o diferencial de cada um. É, é assim que eu entendo. A Deia foi quem sugeriu esse, no nosso movimentadíssimo grupo de WhatsApp, Telescópio, foi ela que sugeriu que a gente conversasse sobre isso. Por que, Deia? Não de você sentir essa necessidade, da sua percepção de dia a dia, de trabalho, de conversa, conta para a gente. Isso não estava na pauta, isso não estava na pauta. Porque a pauta fui eu que criei, entendeu? Aí eles não falaram nada da pauta, aí vocês fizeram um coluio, fizeram uma pauta à parte, mas enfim, brincadeiras à parte, usando da mesma estratégia do pastor Fábio. Mas, na verdade, o que acontece, né? Hoje, pelo meu trabalho, eu trabalho com inovação nas empresas e a gente vê muito a transformação de mercado, né? Conforme o mercado, o que ele vai se transformando por questões sociais, por questões econômicas e várias dessas coisas. É óbvio que eu também cresci, vamos dizer assim, né? Da adolescência para frente dentro da igreja e isso também sempre foi uma pauta. Eu, por exemplo, quando me formei em Direito, eu falava assim, mas Deus, como que eu posso usar isso, né? Assim, de uma forma que eu gosto, porque sempre tem essa questão, né? Do propósito pessoal, que a gente não quer levar como algo ruim, né? Um fardo que você tem que carregar. Mas é sempre muito ligado à sua personalidade, àquilo que você gosta. E tudo era uma situação muito difícil, porque às vezes as pessoas achavam que precisava ser algo muito extraordinário, sabe? Se você não tem um propósito, nossa, tem o propósito de salvar, sabe? Essas coisas assim. As pessoas falam, ah, então eu não tenho um propósito. Então, meio que não entendendo que as características da personalidade dela ajudam no dia a dia. E aí, mesmo no ambiente corporativo, há uma nova leva, né? Assim, de trazer isso, né? As empresas têm que ter um propósito maior, as pessoas têm que estar trabalhando de acordo com o seu propósito. Isso está muito em pauta, né? Não é à toa. Por exemplo, que a gente tem o filme da Disney e Soul, para quem viu, que traz muito dessa discussão também, né? O que, né, ali das crianças ali, né? Tirando toda a parte, né? Que pode ter de espiritualidade, assim, a parte. Mas as crianças ali, antes de vir ao mundo, né? Tentando descobrir para o que elas nasceram, né? Qual é o dom, qual é o propósito delas. E uma delas fica muito triste, né? Porque ela tenta tanto, ela fez tanto lá os cursos deles, e ela nunca achou o propósito, porque sempre foi muito ligado a algo estrangeiro. Então, você sabe cantar, você sabe... Então, eu falo, mas eu não sei fazer nada disso, né? E nessa minha busca, até mesmo... Spoilers, spoilers, spoilers. É, spoilers. Não, então, eu ia quase dar um spoiler, porque eu ia falar, então, mas no final do filme, você lembra que... Mas é sacanagem. Mas eu não falei, é... Enfim... Mas aí, falando da minha vida, eu fui percebendo que não estava também tão ligada a uma coisa específica. Então, eu sei isso, eu gosto muito de teatro, mas não significa que seja teatro. Eu gosto, às vezes, estar em coisas, por exemplo, numa característica sua. Por exemplo, eu sou muito ligada à transformação. E isso me ajuda no dia a dia. Toda vez, por exemplo, que eu entro numa empresa, ou toda vez que eu penso num projeto dentro das empresas, eu falo, como eu posso transformar a vida das pessoas? Gerar, enfim, através da inovação, transformar a vida das pessoas mais leves, que elas tenham mais tempo com a família. E eu acho que isso, de certa forma, você cumpre um propósito. Você está ali para ajudar as pessoas, de uma certa forma. Só que tem muitas mensagens, muito. Você tem que achar seu propósito. Então, você... Aí tem uma questão de conceituação de missão. Você tem que achar sua missão. E aí, as pessoas passam a vida. Ah, meu Deus, eu não sei qual é a missão, como é o propósito. E fica triste, como se elas não fossem... Porque coloca isso como uma coisa super extraordinária. Esquecendo que quem nós somos já é algo extraordinário. É isso. Por isso que eu pensei. Pô, tá vendo? Clareou o meio de campo já. Mas acho que é engraçado também do que a Dea está falando. E aí, eu não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu vou jogar na mesa quem quiser falar. Porque não sei se isso é um fenômeno muito recente. Porque os mais saudosistas raizam falar Ah, na minha época, a gente não tinha tempo de ficar pensando nisso, não. Eu queria ver se tivesse que carpinar um lote e você ia ter que ficar pensando qual que era a sua missão, qual que era o seu propósito. Se a gente não tinha tempo, a gente era feliz e não sei o que... Isso é uma coisa recente? Ou antes as pessoas não percebiam que elas já tinham um propósito, uma missão no que elas faziam? E faziam isso sem essa necessidade da percepção? Ou isso é um fenômeno realmente recente de uma geração que tem tempo para pensar nisso, né? Mais do que sobreviver. A gente tenta ter esse propósito de vida. O que vocês pensam sobre isso aí? Ô, Nani, isso acho que não é só algo recente, mas isso que a gente está falando a respeito de... Que hoje, no nosso tempo, a nossa geração e etc. A gente não está falando de uma totalidade. A gente está fazendo um recorte. É um recorte muito pequeno, inclusive. No Brasil, por exemplo. Se você procurar jovens no Brasil e perguntar para esses jovens se eles têm pensado a respeito do propósito, se você mesclar bem quem são esses jovens do Brasil, a grande maioria não está pensando a respeito do propósito. Porque quem pensa a respeito de propósito já é um sujeito que subiu algumas escalas na sociedade ou já nasceu em uma escala social mais alta. Que te possibilita pensar propósito. Eu me lembro que eu trabalhei um tempo numa ONG e eu dava instrução de carreira para adolescentes de baixa renda. E era uma molecadinha de 16 até 20 anos. E aí eu estruturei todo o projeto e no primeiro encontro com eles eu fiz uma pergunta. Perguntei o seguinte. Quem é que já sabe o que quer fazer na faculdade? E aí era um grupo de umas 25, 30 pessoas e só duas levantaram a mão. E eu achei aquilo estranho. Porque é ano de vestibular, 16 anos, 19, 20. Se ainda não fez vestibular, está para fazer. E aí eu achei aquilo estranho. E aí eu falei, gente, mais ninguém, só essas duas pessoas e tal. E eles ficando quietos. Aí eu perguntei, gente, quem é que sonha em ir para a faculdade? E aí só tinham cinco pessoas, incluindo essas duas meninas, que foram duas meninas que levantaram as mãos. Só tinham cinco pessoas que sonhavam em ir para a faculdade. E aquilo me deu um susto. Porque essa realidade é uma realidade muito próxima da gente. É uma realidade que está muito do nosso lado. Então eu penso que esse recorte da nossa geração é algo novo, que surge na nossa geração. E é um recorte daqueles que entenderam que não precisam apenas trabalhar para levantar sustento para casa, mas o trabalho é também uma fonte de realização. É um bilégio, né, Lucas? Isso é um privilégio, é um privilégio de poucos. Essa ideia de o trabalho ser uma fonte de realização pessoal. Isso que a ideia está falando. Aquilo que eu sou já é legal. A falta de uso dos meus dons e talentos. Essa conversa de usar dons e talentos no ambiente do mercado empresarial, também para a satisfação pessoal, é um privilégio de poucos. Então não é só algo da nossa geração, mas é um recorte da nossa geração também. Isso gera alguns problemas também, né, gera algumas frustrações. Porque o que eu vejo muito nessa geração que a gente lida agora, essa geração que está vindo, é que se elas não conseguem entrar num trabalho que lhes proporcione significado, relevância, ou que tenha a ver com seus dons e talentos, elas meio que ou se frustram, ou ficam vagando, até que encontrem isso, e gera vários problemas, isso no desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, o meu primeiro emprego não teve nada a ver com aquilo que eu amava fazer, não tinha nada a ver nem com o dom e o talento que eu tinha, era uma coisa totalmente motora, e que eu tinha que exercer aquilo para poder chegar a um fim. Hoje é difícil, hoje eu já atendi algumas pessoas que estão frustradas, alguns jovens, adolescentes, pré-jovens, que estão frustrados, porque não conseguem encontrar um trabalho que se adeque aos seus dons e talentos e à sua realização própria. Então gera uma frustração também, achando que logo de cara, logo você tem que entrar no mercado de trabalho já fazendo aquilo que você ama, já tendo um tipo de propósito realizado logo de cara. Não existe aquele senso de estrada, de caminho, que no passado era bem desenvolvido porque as pessoas faziam carreira nos lugares. As gerações antigas, elas começavam trabalhando nas categorias mais baixas da empresa e elas iam galgando posições. Havia-se a possibilidade de se transpor as posições até chegar no topo. Tinha essa coisa. Isso se perdeu nas gerações, hoje as empresas são diferentes, hoje o mercado de trabalho é diferente. Você vê gente de 22 anos na chefia de uma grande empresa. Antigamente isso não tinha. Quem chegava no topo das empresas antes era gente que era bem mais velha, já tinha anos de profissão. Então, ao mesmo tempo que isso é uma coisa muito revolucionária, muito legal, de você ter a possibilidade de encontrar um trabalho propósito, inclusive mesclar seus donos e talentos e fazer o que você ama e ganhar dinheiro com isso, ao mesmo tempo gera uma frustração pelo tempo, pela ansiedade, de se querer isso já, pra ontem, de primeira, sem percorrer todo o caminho que deve ser percorrido. Não tem uma glamorização também de missão e propósito, de falar, não, você tem que ser feliz, você vai, é que muita gente vocacionada pra ser youtuber também nessa geração. É um pouquinho, né? E aí a pessoa fala, não, cara, você precisa trabalhar no caixa, você caixa do banco. Aí a pessoa, não, porque venderam pra ela que o sonho é você ser o blogueira com seis milhões de seguidores que ganha dinheiro pra ficar se maquiando. E essa ela acha que é o propósito dela. Então, acho que também não tem essa questão dessa frustração gerada por assim, venderam que a gente pode ser o que a gente quiser. Não é assim de funcionar. O American Dream hoje não é aquela coisa de comprar a casa própria, ter a sua família e ter o seu emprego e ir galgando posições. O American Dream hoje é muito mais performático. Como eu consigo lidar com isso e o que eu faço, quantas pessoas estão me assistindo, quantas eu estou influenciando com isso, o quanto de fama eu alcance com isso, o quanto de representatividade eu alcance com isso. Uma glamorização e uma coisa que gira em torno desse sonho americano de ser visível, visibilidade, influência. Eu assisto muito Masterchef. Masterchef. O Masterchef é interessante porque toda vez que você conhece lá um participante, ele sempre está de alguma maneira frustrado com o que ele está fazendo e ele está buscando uma realização na gastronomia. Interessante, parece que ninguém é feliz. Eu vi até, eu lembro um dia lá, tinha um que era um estudante de medicina na USP. Ele conseguiu o que muitos gostariam e não podem, mas aquilo não fez sentido para ele e ele entendia agora então que na gastronomia ele ia encontrar a realização daquilo que ele sentia. Eu não sei, para mim parece que é essa coisa do egocentrismo, parece que a realização precisa ser algo que te satisfaça, que te deixa feliz. Então, eu acho que por isso que a gente acaba se perdendo, porque a gente busca um propósito sem conhecer a missão. Estou pensando aqui nisso agora. se a gente entender que a missão é uma só, eu tenho que me enquadrar nessa missão do jeito que eu sou, como eu sou, com a minha personalidade, enfim. Mas quando eu me desconecto dessa missão, eu vou buscar um propósito que eu acho que é o propósito, mas não necessariamente vai trazer alguma realização que seja eterna, porque eu acho que é isso que a gente está acontecendo conosco hoje. Nós estamos perdendo essa realidade da eternidade, é o aqui e agora, a instantaneidade que o Rodrigo falou, e não tem mais esse viver a vida debaixo da soberania de um criador, daquele que é a fonte da vida. O legal disso aí, é que, o legal, o interessante disso tudo aí, é entender que isso que o Fábio falou, por exemplo, traz para a gente o sentido de que a nossa vocação ou o nosso propósito, aquilo que nós vamos encontrar sentido para a nossa vida, ela não é uma fonte de realização pessoal, ela não pode ser uma fonte de realização pessoal, porque aí se torna egoísta, mas ela deve ser uma fonte de serviço comunitário, ou seja, serviço à comunidade que você pertence, ela deve satisfazer ou servir ao mundo que você vive. Nosso propósito, ele deve ser algo para o outro e não para nós. O sentido da nossa vida tem que estar ligado ao outro, aos outros, ao servir ao outro, porque quando a gente entende que é só para nós, a gente entende, por exemplo, que legado está restritamente ligado aos meus, é o que eu deixo para a minha família, não o que eu deixo para o mundo, não o que eu deixo de testemunho para o outro, para as pessoas com quem eu convivo, é só aqueles que eu amo que interessa. Então é uma coisa bem medíocre, bem mesquinha, você viveu para si mesmo, viveu para encontrar algo, e aí você entende, começa a fazer conta e achar que você, na verdade, mereceu aquilo, porque você suou para ganhar aquilo, tudo que eu fiz foi mérito meu, eu dei o sangue para conquistar aquilo, você perde até a sensibilidade de entender que houve sim oportunidades que chegaram até você e que foi o próprio Deus que colocou para que você fizesse alguma coisa. E aí eu começo a achar que não, que eu conquistei isso porque eu batalhei por aquilo, eu sonhei, e porque eu sonhei grande eu cheguei lá, então vocês aí não sonharam que nem eu, essa mensagem está passando. Então, eu acompanho alguns youtubers aí que são famosos, tem um que até eu e o Lucas a gente segue bastante, ele está bem feliz esses dias aí, porque o Palmeiras foi campeão da Libertadores, que é o... Não o Neme fala um negócio desse. É o Fred. E ele fala umas coisas às vezes que eu falo, cara, esse cara perdeu a noção do que ele está falando, porque ele fala assim, tudo que eu sonhei eu lutei e conquistei. Então ele está dizendo assim, fui eu que sonhei, por isso que eu sonhei eu conquistei aquilo. Você perde um pouco do sino porque assim, as pessoas estão vendo, tem gente que batalha igual, cara, que luta igual, que vai atrás e não vai conquistar. Não vai chegar naquilo que ele está dizendo que é sensacional, que é o propósito de vida e que... Então assim, as coisas vão mudando de lugar porque a gente vai achando que é a gente, tem a ver com a gente, que a realização e propósito tem a ver só comigo. Então, é isso que eu ia perguntar para o Lucas, para saber como ele lidou com a situação que ele apresentou aí da garotada lá. Porque são duas coisas, qual que é a solução para isso? Ou você incute na cabeça dos meninos que eles precisam sim encontrar uma missão e um propósito, ou incute que você não depende necessariamente disso para ser feliz. Ou a gente depende necessariamente disso para ser feliz, porque a gente está falando aí, como o Lucas colocou, muito bem colocado, não é só de um problema geracional, é um problema que é maior do que a nossa geração, que está atingindo uma fatia, porque uma outra grande fatia vai lutar pela sobrevivência sem ter tempo de se preocupar com isso. Então, a esses é renegado a possibilidade de ser feliz e realizado, porque necessariamente eu preciso dessa missão e desse propósito claro. Então, primeiro, eu acho que é importante dizer assim, eu não acho, mesmo, também concordo, que dentro daquilo que a gente chama de felicidade hoje, eu não concordo que o nosso propósito é uma fonte de felicidade, dentro do que a gente considera uma felicidade hoje, mas dentro da ideia de felicidade bíblica, que é a ideia de contentamento, a ideia de viver contente em toda situação, porque mais me vale viver o meu propósito do que viver longe do meu propósito e ter de tudo, aí eu acho sim que o propósito é uma fonte de felicidade, dentro da ideia de felicidade como contentamento e não como prazer constante, que é o que a gente considera felicidade hoje. Então, dentro dessa ideia, o meu trabalho com eles foi, primeiro, eu chamei o pai de todo mundo para lá, eu chamei o pai de todo mundo para a ONG para conversar com os pais e a minha conversa com os pais foi, não é porque a escola, a política, a sociedade e todos ao redor de seus filhos estão dizendo que eles não podem ter uma carreira, que eles precisam apenas subsistir e não existir de fato, que vocês continuarão também dizendo isso aos seus filhos. É importante que vocês coloquem nos seus filhos a ideia de que eles podem sim ter uma carreira, escolher algo que os realize. E aí, para mim, a grande chave que vira o jogo é, geralmente, quando eu penso em propósito ou invocação, em missão pessoal, algo assim, eu sempre penso em quais são os meus talentos e quais são os meus dons que eu quero exercer e que o exercimento deles me realiza. O grande lance para mim é virar a mesa, é virar a mesa e não perguntar quais são os meus dons e meus talentos, mas quais são as necessidades do mundo pelas quais eu me sinto responsável. Essa é a grande questão. Quais são as necessidades do meu tempo? Quais são as necessidades da minha casa? Quais são as necessidades da minha igreja? Quais são as necessidades da minha geração? E conhecendo as necessidades, entender pelo que eu me sinto responsável. E, geralmente, eu me sinto responsável por aquilo que está conectado com os meus dons e os meus talentos. Mas, enquanto eu olhar só para os meus dons e meus talentos, eu ofereço aula, sendo que a minha geração não precisa de aula. Eu ofereço música, sendo que a minha geração não precisa de música. É claro que a minha geração precisa de aula e música. Estou dando só alguns exemplos. Então, eu preciso entender o que o meu contexto imediato precisa e tentar ser uma resposta a isso. E foi isso que eu tentei conversar com eles. Tem um professor, que é o professor Clóvis de Barros, que ele fala que trabalhar é quebrar o galho de alguém. Eu acho isso muito legal. Porque, para mim, isso tem tudo a ver com o mandato cultural. Quando Deus diz para a gente cuidar do planeta, olha, se multipliquem, cuidem dos pássaros, subjuguem a terra, cuidem da terra. O que ele está dizendo é a humanidade como um todo, ela tem uma missão, ela tem um propósito. E o propósito é cuidar da terra. E eu não vou cuidar da terra toda. Eu não vou cuidar de tudo. Mas tem uma fatia que é a minha responsabilidade. Então, o que é o trabalho? Ou o que é o meu propósito? O meu propósito é quebrar o galho de alguém nesse pedaço que é a minha responsabilidade. Então, se eu troco pneu, eu exerço o mandato cultural trocando pneu. Se o outro prega, ele exerce o mandato cultural pregando. E se a outra pessoa advoga, advogando. E assim por diante. Então, eu acredito que o meu propósito está conectado em quebrar o galho de alguém. Em atender alguma necessidade. É sair de mim, entender uma necessidade, voltar para mim, entender como é que eu posso satisfazer essa necessidade. E aí, por que que é também isso, é também uma questão vinculada a contentamento? Porque eu exerço as minhas habilidades. Mas não necessariamente eu tenho prazer o tempo todo. Às vezes eu choro. Às vezes eu fico de saco cheio porque eu vou ter que dar aula de novo. Às vezes a pessoa que eu dei aula durante dois anos não passou no vestibular e é horrível. Então, não necessariamente é uma felicidade como prazer absoluto, mas é uma felicidade enquanto contentamento. É treta também, porque embora todos tenham um propósito ou possam ter um propósito e se realizar nisso, tem outras questões que influenciam, né? Porque é muito melhor quem me dera, por exemplo, ter o propósito de ser o Fred e ser bilionário. E aí me frustra, porque se meu propósito é ser borracheiro como o exemplo que você deu, a própria sociedade não reconhece o meu propósito como tão importante quanto o propósito do cara que é médico e vai ser o cirurgião, aí vai falar, né, comunista, o cara se preparou, é muito mais difícil. Não, a gente não tá falando disso necessariamente, a gente tá falando de propósito, porque o filho do pobre ele sempre vai ter o propósito de ser o borracheiro, a manicure, a cabeleireira, a faxineira, é incrível, né, porque ninguém de alta classe tem o propósito de ser alguma dessas outras funções, né? É como se existisse uma hierarquia, né? Uma hierarquia de propósitos. Seu propósito é mais importante socialmente como na nossa sociedade quem manda é o dinheiro, então você recebe uma remuneração de acordo com o seu propósito, você deu sorte. Lá no Sol, o seu bonequinho quando foi lá fazer a preparação, você deu sorte, você pegou o propósito de ser bilionário e o outro o propósito dele é reciclar o lixo que o outro produz e aí a sociedade reconhece esses propósitos que são tão importantes quanto para o funcionamento do mundo nesse exemplo legal que o Lucas deu aí mas que o nosso mundo reconhece de maneiras diferentes, né? Você queria falar, Fábio? Então, Hernani, eu, né, ouvindo tudo isso, o que me faz entender é que nós não podemos falar de propósito desvinculado com a espiritualidade até a própria palavra vocação ela foi uma palavra que foi trazida do contexto religioso que a gente até usa hoje, né, no meio corporativo e em outras áreas a gente faz teste vocacional minha filha fez um teste vocacional um tempo atrás mas a própria palavra vocação ela está dentro ela tem uma origem dentro da espiritualidade porque é um chamado que vem de alguém maior que te repassa esse chamado, né? Então, olhando lá para as escrituras João 20 e 21 é conhecido como a grande comissão joanina onde Jesus diz assim assim como o Pai me enviou eu os envio ou seja, a própria missão de Jesus era a missão do Pai então, assim como o Pai havia enviado ele envia agora os seus discípulos então, precisa esse é o ponto de partida eu sou enviado para cumprir uma missão eu tenho um propósito eterno e quando a gente perde e se desconecta dessa espiritualidade os nossos propósitos se tornam propósitos às vezes pequenos influenciados pela nossa sociedade pelo meio em que a gente vive eu estou conversando com a minha esposa esses dias ela está encantada lendo um livro eu não sei o nome do livro mas é da esposa do John Piper e ela aborda cada capítulo a história de uma mulher uma mulher que fez diferença e ela está assim admirada com a história de uma inglesa que ela era semi-analfabeta e que ela tinha um chamar no coração que ela entendia que ela tinha que ir para a China pregar o evangelho isso no início do século XX antes ainda da revolução comunista chinesa e aí vai contando a história e ela fica admirada como ela buscou isso foi atrás enfim fez das tripas corações e chegou na China e foi usada por Deus ali ela achou o seu propósito e ela não terminou a história mas ela assim fala eu não consigo parar de ler né mas você pensa é uma mulher que assim entendeu diante de Deus algo maior que fazia sentido para ela e ela foi atrás e não foi fácil mas ela alcançou de alguma maneira ela realizou o seu propósito e eu acho que tem faltado isso hoje para essa nossa geração há uma expansão muito grande de informações mas que se perdem né e a gente fica perdido e esquece ali o ponto de partida uma coisa que até é que o Fábio fala agora e lembra um pouquinho do que o Rodrigo falou né de legado assim é talvez a própria evolução né de como a gente enfim como a sociedade foi evoluindo ou desenvolvendo como se fala regredindo não sei não sei evoluindo não sei o que dizer assim mas talvez a gente tenha perdido mesmo esse senso comum mesmo né porque e até o próprio significado de legado que está sempre muito atrelado ao todo ao todo a algo maior né não a nós e a gente foi caminhando para uma sociedade cada vez mais individualista e egocêntrica como o pastor Fábio falou e eu acho que a gente vai esquecendo né de tudo isso assim do que eu posso fazer para o outro e essa é minha indagação sabe eu acho que a gente chegou a um ponto que tudo tem que ser muito extraordinário muito hierarquizado sabe e aquela coisa simples do dia a dia que eu acho que está muito mais atrelado a isso é óbvio que tem coisas que são né realmente que chamam mais atenção como essa moça que foi para a China mas a gente pode fazer o legado de várias formas né seja no trabalho ou no bairro ou enfim e talvez a gente esteja esquecendo disso sabe tipo menos é mais sabe ou aquela ou até mesmo a mensagem de quando a gente a gente leu o cristianismo pura e simples sabe acho que foi apesar de né a gente sempre ficar lá nossa cansada todo dia fazendo as lives mas acho que foi muito legal assim as discussões que a gente teve porque retomou isso eu acho que a gente vive muito no mundo do extraordinário sabe acho que é isso que me incomoda de tudo muito exacerbado e como o Rony falou tudo muito rápido que a gente e a gente meio que perdeu a mão nisso sabe de realmente saber que a gente vai ter frustrações que tem essa felicidade utópica que tudo tem que ser muito 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 e a gente esqueceu de fato que o legado é para o outro que a gente está para o outro e que a gente vive como parte de um todo acho que é isso e entender também que esse lance é tão atrelado ao chamamento divino que assim a gente quando a gente estuda sobre vocação a primeira coisa que a gente tem que a gente entende sobre vocação é que ela ela tem de ser divina porque a gente tem que perguntar para o criador aquele que nos fez qual o propósito de termos sido criados porque senão a gente vai entender que a gente é criado de leva tipo faz aí uma fornada de lucas faz uma fornada de andré e sai um monte e não é assim então na nossa espiritualidade cristã nós cremos que nós fomos criados e pensados e sonhados na mente de deus antes de irmos o ventre então existe um propósito do criador para nós a partir daí esse vínculo de deus para a gente a gente começa a entender muitas coisas agora assim quando que a gente não se perde nisso toda vez que a gente lembrar que dentro da nossa jornada nós vamos cumprir esse propósito de 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 servir ao rei ao rei do reino de deus do próprio deus em todas as esferas de 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 que existem não nas esferas e categorias que a nossa sociedade diz que é é pra ser as grandiosas pequenas porque a gente uma vez a nausira falou isso pra mim a gente tem que entender que existem muitos heróis anônimos gente que aparece e que faz coisas incríveis e que nós nunca vamos saber o nome gente que mudou o todo o roteiro da história e a gente nunca sabe nem quem foi e que aconteceu porque entendeu o seu propósito e qual a minazinha a minazinha do Rogue One que morreu a gente só descobriu agora recentemente então tem esse lance por exemplo esses dias a gente tava conversando por causa do livro de Atos tava conversando sobre Ananias Ananias que vai lá e prega o evangelho pra Paulo ele é um personagem que aparece ali e ele prega o evangelho pra Paulo morrendo de medo que Paulo fosse arrancar a cabeça dele também obedeceu a Deus e acabou é ali a história dele e Atos é aquilo ali você fala assim nossa o propósito de Ananias era fazer aquilo e sair de cena mas o que ele fez por exemplo que eu acho que nunca chegou na proporção dele foi que ele evangelizou simplesmente o maior autor do Novo Testamento e que praticamente fez o tratado teológico todo do que a gente estuda hoje quando a gente vai pra faculdade de teologia e do que a gente tem como espiritualidade cristã e a gente não entende ah foi esse o propósito dele cara eu acho que dentre muitas coisas que Deus deu pra ele fazer essa foi uma das coisas que botou o nome dele na história na história divina agora tem cara inúmeras histórias incríveis de gente que fez coisas assim que ela nunca vai perceber em vida por exemplo que aquilo ali foi algo extraordinário então esse lance da ótica extraordinária que a Bé bem falou é uma coisa que a gente vê muito humana a gente quer ver coisas extraordinárias mas o que é extraordinário pra Deus do que a gente está falando aqui do que a gente está falando é do que a sociedade diz pra gente que é extraordinário que parâmetros você está usando exato qual é a ótica que eu estou usando pra definir o que é felicidade o que é sucesso quais são os óculos que eu estou usando pra poder enxergar isso então é imprescindível isso que a gente está falando aqui que a missão e o propósito tem que estar junto pra que o propósito não vire um despropósito ou não vire um propósito de servir algo que só te só te suga só te destrói só te transforma em mais do mesmo então isso é necessário a gente falar ensinar pras pessoas e também aprender de fato de que não importa onde a gente esteja as mínimas coisas que fazemos as pequenas coisas que fazemos se fazemos pra glória de Deus nós estamos exercendo ali um propósito pra nossa vida e isso vai cara de várias maneiras diferentes várias formas diferentes expressas na nossa vida eu acho que uma chave pra isso é justamente isso do que o Fábio falou no começo ele falou agora da gente entender de que o que a gente faz glorifica a Deus e tudo o que a gente faz de alguma forma é ser feito pra glória de Deus isso ressignifica qualquer coisa que vá se fazer desde as coisas mais ordinárias da vida até as mais extraordinárias com a consciência de que a maioria de nós vai viver apenas as coisas ordinárias a grande maioria de nós está destinado a ser importante pra Deus e aí se a gente aceita isso a gente entende que a única pessoa que importa realmente é Deus não é o legado que eu vou deixar pra humanidade como um todo mas aquilo que eu fiz de alguma forma glorificou e apontou pra humanidade e o Deus criador a quem eu entendo que me deu a minha missão e aí ressignifica tudo porque aí não é mais a remuneração que eu vou ganhar não é mais o reconhecimento que eu vou ter ou se eu vou aparecer na televisão ou se eu vou ter muito seguidor em rede social mas é se aquilo que eu estou fazendo de alguma forma glorifica o Deus que me comissionou pra missão de viver em sociedade de ser sociedade que a história que está sendo contada não é a história de uma árvore é a história de uma floresta e de alguma maneira eu acho que o lado negativo das redes sociais e toda essa globalização é é de dar essa como é que eu posso dizer dar um destaque pra aquilo que a gente faz das coisas ordinárias todo mundo quer postar comida que come todo mundo quer postar o lugar que visitou e a gente tem que aprender a voltar a viver de maneira coletiva e não tão individual né parece que está todo mundo querendo um superar o outro eu mesmo às vezes eu deixo de ver as redes Facebook Instagram porque eu começo a cair numa tentação ali de ficar invejando o que o outro está fazendo puxa olha o pessoal está na praia e eu não estou eu devia querer estar ou o cara está comemorando que o time ganha Libertadores e aí vem um enviado de Beuzebú e fala ah mas não tem mundial é só porque assim não consegue ver alegria não consegue ver alegria não consegue ele tem que falar alguma coisa pra cá porque incomoda a alegria alheia né desculpa mas eu acho que foi muito bem pontuado o que você falou parabéns desculpa atrapalhar seu raciocínio mas é porque me tocou de verdade esse é um assunto que gera em nós bastante emoção o Fábio estava contando aí isso que ele acabou de falar do invejável e etc e eu fiz uma transição há pouco tempo agora na minha carreira eu trabalhava em uma empresa que eu tinha todo um futuro desenhado pela frente e tudo mais e eu decidi sair justamente pra dar cada vez mais mais espaço pra minha vocação minha vocação pastoral e aí na minha última conversa pra sair com um dos sócios a minha esposa tava do lado a Rafa ela até se assustou o sócio falou assim pra mim Lucas eu entendo a sua transição eu já tentei conversar com você a gente já gastou quase duas horas tentando convencer você de ficar e você decidiu não ficar então eu só quero te dizer que você tá fazendo a maior burrada da sua vida porque você tem um futuro aqui pela frente você é um dos cotados pra ser sócio da empresa daqui 10 anos e você vai conseguir se realizar aqui e você tá saindo por causa de muito pouco e aí o Fábio falando isso nessa na sociedade como um todo mas muito forte isso era muito forte é muito forte apertou o coração na hora que ele falou isso apertou como não você questiona tudo será que eu tô fazendo algo certo será que a minha vocação não é a minha vocação a semente total foi plantada naquele momento o diabo às vezes passa dos limites a primeira pergunta e se eu tiver enganado sobre minha vocação é difícil e aí mesmo assim eu decidi sair mas assim a cultura dessa empresa sugere que os sócios eles são uma figura sem invejada diz que eu lembrei disso na fala do Fábio os sócios são os caras que são ricos você entra no no térreo você entra no menos um o carro dos sócios estão ali e os carros deles são os carros que todo mundo quer ter o dinheiro que eles ganham é o dinheiro que todo mundo quer ganhar a fama que eles têm no mercado e a visibilidade que eles têm no mercado às vezes sai em jornal e etc é o que todo mundo quer ter então quando alguém diz eu entendo que o meu propósito não está vinculado àquilo que vocês têm tido como algo que é último para vocês isso assusta e assusta assim na medida do absurdo porque o propósito está muito conectado com o meu porquê na hora que ele me disse isso eu não respondi isso a ele até porque eu queria sair de portas abertas porque vai que eu queira voltar eu disse assim para ele é é é obrigado eu eu respeito isso que você disse mas hoje a empresa e a empresa aquilo que eu faço não está conectado com aquilo que eu quero para a minha vida e é verdade isso ser um sócio ganhar muito dinheiro ter o carro que ele tem não satisfaz o meu porquê e é muito importante que a gente por vezes feche os olhos para essa inveja do status social para que a gente consiga reconhecer o nosso propósito coisas muito mais ordinárias do que extraordinárias aí só para encerrar para a minha fala não ficar muito longa eu me lembro quando eu era adolescente eu fui um adolescente muito difícil papo assim de cometer pequenos delitos assim e tal fui te buscar na delegacia já rapaz é a minha mãe minha mãe foi você fala brincando mas minha mãe teve que buscar na delegacia ainda bem que eu não era sua amiga nem advogada naquela época minha mãe era sua amiga se você fosse advogada eu tinha uma adolescência difícil eu me lembro que tinha uma moça que cuidava da nossa casa que é a tia Sônia achamos assim até hoje tia Sônia e ela cuidava da casa e cuidava da gente também e eu me lembro que quando eu tinha 17 anos uma vez eu cometi algo mais pesado assim aí eu e minha mãe a gente brigou muito feio a tia Sônia conversou comigo e ela falou olha todos os dias de madrugada enquanto eu estiver perto de você eu vou acordar às 3 da manhã pra orar por você quero que você acorde também falei nem a pau que eu vou acordar valeu valeu tia Sônia vou cuidar às 3 da manhã no fuso horário da Austrália é é hora cheia é hora cheia 3 da manhã é hora cheia e ela e ela é assembleiana e tal e aí a gente tem esse lance 3 da manhã que diferença faz orar 1 da tarde ou 3 da manhã e tal mas enfim então é hora dos demônios é por isso e ela acordava às 3 da manhã sempre pra orar por mim e aí agora há um ano eu me casei e ela foi no meu casamento e eu não lembrava dessa história mas ela lembrou e ela falou assim valeu a pena valeu a pena orar por você a tia Sônia não é uma pessoa que vai ser lembrada na história por ter uma vocação extraordinária mas ela vai ser lembrada sempre na minha história por ter uma vocação ordinária dentro daquilo que era comum que era limpar uma casa e cuidar de uma criança ela decidiu orar e isso transformou minha vida então é essas pequenas essas pequenas questões relacionadas ao nosso propósito o hoje o agora e o que a gente faz manifestando a glória de Deus como o Nani bem lembrou é muito mais importante do que pensar algo incrível que eu quero viver daqui a alguns anos o aqui o agora importa muito mas a tia Sônia ela foi extraordinária no que ela fez dentro do que a gente se a gente não for usar uma definição hierárquica de extraordinário que o mundo tem pra mim na minha visão ela foi uma pessoa extraordinária é pensando que ela fez mais do que o suco ordinário que era limpar a casa e cuidar das crianças exatamente orar às 10 horas da manhã quando ela já estava acordada né tipo assim um delinquente juvenil que a tia Sônia ela vai pro céu sem pagar pedágio nada vai passar reto um beijo tia Sônia não eu tô lembrando aqui dessa história que o Lucas tá contando e a ideia do versículo de Gálatas capítulo 6 versículo 9 que diz e não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos e eu tenho refletido bastante nesse versículo porque aqui tem um propósito um propósito que é fazer o bem fazer o bem aquilo que já falamos de olhar pro próximo de quebrar o galho do outro ajudar né e isso das vezes a gente vai desanimar mas a gente não pode desanimar porque vai vai ter frutos os frutos talvez a gente nem conheça talvez eu nem sei aquilo que eu plantei talvez outros vão colher porque essa é de novo é a ideia é a história de uma floresta não é a história de uma árvore só e a gente quando a gente compreende isso a gente até se sossega a gente se acalma a gente até vence a própria ansiedade ansiedade né o mal do século diga-se de passagem né quanto nós andamos ansiosos eu lembro também uma veia um pouco mais ácida também do livro de Eclesiastes né quando a gente tava conversando eu pensei bastante nesse livro porque caminha meio que no contrário né o cara falando assim vocês ficam atrás desse monte de coisa de propósito mas é tudo vaidade é tudo vento correr atrás de vento porque eu vi alguém que fez muito 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 no final terminou na merda e teve o outro que não fez nada e conseguiu tudo que aparentemente era desejável então a gente tá sujeito a essa aleatoriedade da vida e ele fala eu tenho tudo mas não encontrei o que eu procurava e acho que a gente já eu devia voltar a ler Eclesiastes vou ler de novo porque sempre que eu leio eu levo esses tapos assim porque no final ele vai falar cara a vida é glorificar a Deus e aproveita essas coisas ele fala literalmente essas coisas ordinárias conversa com seus amigos come uma comida boa ama uma mulher e vida que segue a vida é isso aí é só isso aí que você tem pra desfrutar e aí quando a gente fica ligado a coisas ultra além disso a gente se frustra acho que o Rodrigo já usou algumas vezes a ilustração de subir subir a escada e no final percebia que estava no muro errado estava apoiada no muro errado é a real da grande maioria do século que ele tem a ótica do sucesso que a sociedade diz que a sociedade nos mostra então assim novamente a gente entender que a ótica tem que mudar por isso que esse lance de estar ligado à missão faz a gente virar a ótica faz a gente mudar essa ótica e olhar para o ordinário olhar para as coisas mais simples e se emocionar esse é o grande lance a gente falou isso no podcast que a gente gravou algumas semanas atrás e eu gosto eu gosto muito dessa passagem quando o Pedro vira para Jesus e diz eu não vou para lugar nenhum Jesus vira para ele e fala assim Pedro Pedro não fala para os discípulos quem quiser ir já foi uma galera vai também aproveita pega reta aqui ó e vai porque eu não vou diluir a minha verdade para que vocês achem que é gostosinho me seguir vai ser difícil e aí Pedro vira para Jesus e fala assim para onde que eu vou Jesus para onde que eu vou se só tu tens as palavras de vida eterna e o que eu vejo é justamente isso é Pedro entendeu que o prazer de viver é na presença daquele que dá a vida mais que abundante então o meu propósito de vida é caminhar contigo porque caminhando contigo eu consigo ver a beleza desse mundo de um jeito que eu nunca consegui ver antes eu vejo as paisagens eu me emociono eu vejo o pôr do sol eu me emociono dá vontade de cantar eu vejo nascer do sol eu tenho vontade de abraçar as pessoas eu estou na mesa dividindo uma pizza eu me emociono numa conversa amiga eu estou feliz porque eu percebo as nuances os aprendizados toda a sabedoria que eu consigo extrair de olhar pra minha filha caçando bolha de sabão tudo isso é uma vida mais que abundante é uma vida plena que eu só encontrei contigo Jesus então pra onde que eu vou porque essas palavras de vida eterna só tem quando eu estou andando contigo então a grande lance é esse é a gente entender que o senso de missão faz com que eu entenda que caminhar com Cristo caminhar ao lado do meu pastor eu sei que nada vai me faltar de nada eu terei falta porque aquilo que eu não tenho eu não preciso e se por acaso eu me desviar o castigo dele vai ser o meu consolo então esse esse senso do salmista de Pedro essa coisa é o senso de propósito que tudo que eu vou fazer tudo que eu vou observar agora vai ser pra glória de Deus eu vou viver uma vida muito mais saborosa essa é a palavra uma vida muito mais saborosa é o próprio Paulo que foi citado como um bom exemplo ele morreu sem ver o resultado do trabalho dele mas ele fala tudo que eu tinha ele tinha muito eu considerei tudo como esterco vou usar uma palavra leve porque o chefe do Rodrigo tá aqui eu considerei tudo aquilo o cara é fariseu tinha status tinha grana tinha emprego tinha não sei o que lá eu considerei tudo aquilo ali como lixo como esterco por causa do evangelho da vocação e morreu sozinho na cadeia executado na cadeia sozinho e hoje a gente vive o evangelho que foi semeado através da vida dele então acho que tem muito mais a ver com isso com aquilo a disposição que a gente tem de abrir mão de certas coisas que não estão relacionadas a essa vocação e a esse propósito que Deus nos designou e viver contente em qualquer situação viver contente seja lá qual seja o propósito que ele nos designou e aprender com isso ou viver com isso a gente faz uma mentoria com o pastor Fábio lá em Campinas e aí na primeira ele trouxe uma uma reflexão de que de que todo todo homem precisa de três coisas que é uma batalha para a vida uma aventura e uma paixão o que eu estou lembrando disso desde que você falou do apóstolo Paulo é muito importante que a gente entender que o nosso propósito ele está relacionado ao campo de batalha por isso que ele não tem essa dimensão do prazer constante essa felicidade de acordo com aquilo que a gente tem por felicidade no nosso tempo né na nossa geração o propósito ele está vinculado ao campo de batalha o propósito não é uma aventura e o propósito não é somente uma grande paixão por isso que a felicidade gerada pelo propósito é a felicidade do contentamento que derrama suor derrama sangue derrama lágrimas e aí é mais importante eu viver o propósito que eu viver um êxtase constante e absoluto e o apóstolo Paulo viveu isso lembrei desse ensino aí o propósito é o nosso campo de batalha Salmos 126 5 aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão não quer dizer que o semear que o frutificar vai ser algo fácil vai gerar esforço mas vai fazer sentido lá na frente vai fazer sentido na eternidade é na eternidade que as coisas vão se encaixar se a gente quiser que todas as coisas se encaixem agora nós vamos nos frustrar nós vamos ficar profundamente irados e bravos aí e xingar todo mundo porque as coisas se encaixam na eternidade então vamos ter muito mais lágrimas do que alegrias agora não que elas não existam né mas eu também entendo que assim como Deus vocacionou Israel e chamou Israel para sair do Egito e caminhar em direção à Terra Prometida esse caminho foi um caminho no deserto mas Deus proveu oásis proveu tempo de refrigério proveu o maná né o pão lá que caía do céu todo dia então a gente pode perceber que mesmo quando a gente viver um deserto ao nosso redor sem perspectivas a gente tem que olhar para o criador tem que olhar para esse autor da vida que ele dá sinais claros para nós de que é para a gente continuar em frente não desistir sabe uma coisa que me ajuda muito a eu refletir sobre propósito é lendo biografias eu às vezes me canso de ler livros teóricos mas as biografias para mim muitas vezes fazem muito mais sentido conhecer a história de um homem de uma mulher e como Deus foi trabalhando na vida dessa pessoa e ela realizou o que ela realizou e eu sou profundamente influenciado por essas histórias assim tanto que às vezes eu até brinco com o Rodrigo ele vem mandando para mim tem uma série muito boa não sei o que se é uma série cheia de fantasia de super herói nem quero saber o Rodrigo é bobinho quero uma história da vida real eu quero sangue suor e lágrimas quero drama a vida é de verdade não a vida utópica verdade é isso mesmo é verdade porque você querer como a gente fala isso querer essa felicidade constante essa tranquilidade que tudo vai dar certo sabe essas coisas é a maior utopia é por isso que eu assisto o Mandalorian que é real é verdade é guerra na estrela é isso que eu assisto desenho animado né é você assiste filme não é real os caras estão lá mano dando tiro no céu tem batalha tem paz você vê o propósito do Homem de Ferro ele tinha tudo mas ele abriu mão para salvar dando um estralo beijo Homem de Ferro se quiser participar com a gente mas já está no outro plano tem que ser no tem que ser no no multiverso o multiverso muito bem muito bem meus amigos a propósito estamos chegando ao final da nossa conversa é gratos né acho que foi muito gostoso gostei bastante do papo agradeço Fábio pela disponibilidade pela sua instrumentalidade por cumprir o seu propósito e vir aqui compartilhar conosco tantas tantas palavras pastorais e que abençoaram a gente obrigado deixa aí sua palavra final e se você quiser que as pessoas te achem seus contatos também suas redes sociais também não sei né a última vez que eu falei isso no programa passado o Zé falou então não quero que ninguém me encontre então tá mesmo então não fala então deixa aí agora a cargo do convidado se você quiser você pode dar seus contatos eu fiquei feliz de poder estar aqui pensar junto com vocês sobre missão e propósito eu acho que é um tema que a gente precisa revisitar o tempo todo porque de alguma maneira é muito fácil a gente se desviar dos propósitos propósitos reais né os propósitos corretos e a gente vai seguindo às vezes o nosso próprio coração e a gente precisa ter esse tipo de reflexão alinhar o nosso coração com o eterno com as palavras de Jesus e a ideia final é eu também entendo assim que missão e propósito você vive em comunidade comunidade é com o próximo não dá pra você querer se realizar individualmente a realização o propósito ele envolve aquele que está do seu lado que não necessariamente alguém que você gosta mas talvez alguém que precisa muito de você meus contatos é o meu nome completo Fábio Carrenho me acha de qualquer jeito facebook instagram até arroba de e-mail não tem como errar e na igreja qual igreja? a primeira igreja Batista de Campinas um beijo Jonathan o PIB de Campinas é o publi mais constante aqui viu Fábio o Rodrigo veste a camisa mesmo bate no peito e PIB Campinas aqui é igual o Jequiti no SBT aqui é PIB Campinas atualmente é o meu propósito aqui é isso aí equipe pastoral engajada valeu viu Fábio obrigadão pela sua disponibilidade foi bom demais valeu e obrigado para Rodrigo Quintana também até mês que vem meu camarada valeu galera obrigado vocês obrigado Fábio obrigado aí por ter topado participar aqui muito obrigado chefinho isso aí é nóis PIB Campinas e um beijo para vocês todos PIB Campinas vocês que nos assistiram até agora um beijo continue lendo sobre Missão e Propósito continue aprendendo ouvindo estudando mas principalmente continue pedindo a Deus que revele para você no seu cotidiano nas tarefas ordinárias e comuns que ele se revele para você dia após dia e você encontra a beleza de estar vivendo uma vida mais que abundante amém Lucas Vieira até a próxima falou gente valeu mais uma vez um ótimo papo e obrigado e espero que os meus antigos chefes não ouçam esse podcast um abraço nem seus antigos professores nem seus antigos os delegados que te que te recebeu lá ninguém vivendo e conhecendo o Lucas Vieira valeu viu Lucas valeu Deia obrigado por ter dado essa sugestão tão maravilhosa esse programa tão abençoador e até mês que vem né até mês que vem você vê Deus me acordou em uma hora da manhã propósito às vezes é para orar pelo Lucas você não está sem certeza que não foi as três eu acho que foi as três foi as três mas agora quando eu acordar às três horas achando que é ansiedade é para orar pelo Lucas o relógio de oração você tem que entrar no relógio de oração pelo Lucas porque essa tiazinha até o joelho dela é calejado que o menino está virando pastor você ouvinte que eu acordar de madrugada também não só pelo Lucas ore por nós é verdade é verdade mas muito obrigada sempre bom estar com vocês eu acho que a minha mensagem final é que de fato a gente inverta essa lógica de extraordinário e ordinário sabe é ruim ter essas hierarquias porque a gente como o Rodrigo falou a gente perde a beleza das coisas e a gente tem a oportunidade aí de de viver olhando para a beleza de tudo sabe de realmente viver em paz em paz que não significa que não teremos aí batalhas né que é essa ideia né mas de paz de saber que nós estamos seguindo o nosso propósito de seguir ali uma vida não é tranquila mas uma vida plena assim né e obrigado a você que nos ouve mais uma vez caros amigos siga-nos nas redes sociais sempre arroba canal telescópio as páginas que mais crescem em número de seguidores buscando telescópios e instrumentos astrais mas siga-nos nas redes sociais arroba canal telescópio siga-nos também a crentaços produções subversivas nossos parceiros que nos abrigam todo dia 10 em um programa novo até mês que vem telescópio pés no chão olhando pro alto tchau mamãe é deus mamãe tchau tchau tchau